A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a segunda fase da Operação Falsos Heróis, que investiga uma organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros e produtos falsificados no Rio Grande do Norte. Um policial civil foi preso e outro afastado da função, segundo a corporação. Cerca de 70 policiais federais estão cumprindo 16 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva, expedidos pela oitava vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, nos municípios de Apodi, Areia Branca, Grossos, Mossoró, Parnamirim, Natal e também no estado de São Paulo. A Justiça também determinou o sequestro judicial de 21 contas bancárias, além de medidas cautelares contra 11 investigados, entre elas o afastamento dos dois policiais civis. Segundo os investigados, a organização criminosa é suspeita de transportar produtos contrabandeados vindos principalmente do Suriname, pelo mar. As embarcações usadas pela organização teriam nomes de heróis, de histórias em quadrinhos e do cinema, como Thor, Hulk e Capitão América. Por isso, o nome da Operação Falsos Heróis. De acordo com a Polícia Federal, os produtos são internalizados de forma clandestina em pontos da Costa Potiguar, através dos municípios de Areia Branca, Porto do Mangue e Macau, na região da Costa Branca Potiguar. Depois, são distribuídos para outros estados brasileiros.